Por muito tempo, o cachorro foi o grande protagonista da clássica história, o homem seu melhor amigo. Mas os tempos mudaram e hoje o gato tem o seu espaço e já disputa a preferência de muitos no mundo todo. Contraria na crença de que os gatos são independentes e não interagem com seus donos, os felinos são na verdade muito carinhosos e adotam um chamigo. Além disso, eles conseguem ser muito mais do que um mero animal de estimação. Além disso, eles contribuem para a saúde mental e física dos seus donos. Acredite, o simples ato de acariciar seus pelos pode reduzir a ansiedade e o nervosismo, justificando o motivo pelo qual muitas pessoas, especialmente as que moram sozinhas, adotem um gato. Sabe quais as vantagens de ter um bichinho? Os gastos são menores, já que a média de banho dos gatos é apenas uma vez por mês. E tem mais, eles são obedientes e excelentes caçadores por natureza, o que significa que dificilmente você terá barata, ratos e outras pragas por perto. Mesmo se você for apaixonada por cães, ter um gatinho fará diferença na sua vida. Muitas pessoas têm os dois animais, convivendo bem em casa e acabam adorando a experiência. O fato é que, independente da sua escolha, ter um bichinho desses por perto pode ser uma alegria e, sem dúvida, uma excelente terapia. E aí, você gosta de gato? Tem o gato e tem o cachorro em casa? Faz muito bem em você! Até o próximo! Saúde, beleza e muito mais vida pra você! Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não é inscrito no canal? Aproveita pra se inscrever. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários se você tem gato, se você tem cachorro. E se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!